Amém! Glória a Deus! Gostaria de cumprimentar aos irmãos presentes e àqueles que nos assistem, às igrejas de Houston, de Marieta, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido aqueles que puderem estarem de pé nessa hora. E nós vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de João. E nós vamos ler novamente o capítulo 4 e apenas 4 versículos. Os versos 9 e 10 e depois nós vamos pular para o 25 e o 26. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 4. A partir do verso 9, nós vamos ler o verso 9 e 10. Depois nós vamos pular para o 25 e vamos ler também o 26. E diz assim a Palavra do Senhor, verso 9. Diz-lhe, pois, a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida, água viva. O verso 25 diz assim, A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Senhor, nós pedimos que a tua palavra, ela vem de encontro contra o nosso coração e a nossa necessidade, para que nessa noite, mais uma vez, o poder do Senhor seja derramado sobre cada um. Nós glorificamos ao Senhor pelos louvores, que já nos libertou, que já nos abençoou, e continuem conosco no restante deste culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem estar assentados. Os irmãos, como os irmãos bem sabem, esses versos são parte do foco do nosso estudo nessa semana. Estudamos, lemos, respondemos perguntas. E muitas vezes, de tanto nós, vamos dizer, dissecarmos mesmo o texto, e encontramos revelações, encontramos coisas que não havíamos encontrado antes. E às vezes nós podemos até nos perguntar, mas será que tem mais alguma coisa? Será que Deus tem mais alguma coisa? Ou já ouvimos o que já tínhamos que ouvir nesse texto? Foi pregado semana passada. E o interessante é que, às vezes, a pregação, às vezes o texto pode ser lido, e pode ser falado tudo, a mesma coisa que já ouvimos outras vezes. Mas às vezes uma palavra, uma revelação que a pessoa alcança, Deus, Ele vai e fala o nosso coração. E aí nós ficamos maravilhados. E isso, meus irmãos, é porque a palavra, ela é viva. Porque quem fala, é Deus. E nós já podemos glorificar o Senhor, porque quem está falando conosco nessa noite, é Deus. Não viemos aqui por um acaso. Nós viemos aqui, porque a palavra nos afirma que quando nós estamos juntos, reunidos em nome de Jesus, Deus está presente. E com essa mulher não foi diferente. Aliás, a diferença é que conosco, o Senhor, Ele fala através da sua palavra, através do seu espírito. Aqui, o Senhor falou com ela boca a boca. E vejamos a situação dessa mulher. Essa mulher, era uma mulher que era marginalizada. Por causa de escolhas que ela havia feito. E nós vemos aqui, que... Nós vemos aqui que ela foi buscar água, para nós termos noção, na hora sexta. Ou seja, por volta do meio-dia. Quando o sol era o mais quente. E o normal, era que a mulher fosse buscar água, ou pela manhã, ou ao final da tarde. Justamente, para que não tivesse que enfrentar aquele sol de deserto. Mas ela, provavelmente, para evitar contato. Porque, provavelmente, pessoas falavam dela. Havia comentários. E ali... Ela encontra o Senhor. E o que o Senhor estava fazendo ali? O texto diz que... Era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha que passar por Samaria. Mas Jesus tinha opções. Ele poderia ir pelo litoral. Ele poderia ir pelo Jordão. Justamente por quê? Porque os judeus não falavam, não se comunicavam, não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus passou por Samaria. Jesus mudou o seu percurso. Porque havia uma necessidade de passar ali. Para quê? Para encontrar com aquela mulher. E Jesus queria encontrar com ela. Para dizer a ela uma coisa. Você precisa conhecer o que é o dom de Deus. E aquela mulher não entendeu. Porque ela questiona o Senhor. O que você está fazendo aqui? Você sendo judeu e eu samaritano, você vem pedir água para mim? Porque era o normal. Era o que a tradição, era o que as pessoas viviam naquele momento. Mas lá em Efésios, capítulo 2, diz assim. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que essa mulher precisava entender é que o dom de Deus havia alcançado a vida dela. E o que é o dom de Deus? É a salvação. Jesus mudou o seu percurso para encontrar com aquela mulher. Jesus mudou o percurso dele para um dia nos encontrar. Porque é no momento da luta que fala do sol. É no momento quando muitas vezes estamos sós. Como aquela mulher estava naquele horário. Porque como falamos, eles buscavam água no começo do dia ou no final. E foi naquele momento que talvez ela poderia se sentir só e pensar que ela era crente. Por mais que seja samaritana, o Deus que ela acreditava era o Deus dos judeus. Era o mesmo Deus. Mas ela se sentia só. E foi naquele momento que Jesus a encontrou. Muitas vezes, nós que estamos aqui, os irmãos que nos assistem. Houve momento na nossa vida que nós estávamos sós. Houve momento na nossa vida que nós estávamos onde a luta era mais forte. Mas foi nesses momentos, foram nesses momentos que Jesus nos alcançou. Foi nesse momento que Jesus encontrou e foi ao encontro da tua necessidade. Foi nesse momento em que quando você achou que estava só, Jesus estava se revelando a você. Meus irmãos, o dom de Deus. Jesus fala assim, ah, se tu conheceras o dom de Deus. E eu pergunto para os irmãos, você conhece o dom de Deus? O Senhor mostrou nessa noite, uma irmã, que ela está pedindo uma resposta com relação a uma luta que ela tem passado. É o sol do meio dia. E o clamor dela é assim, Senhor, como que eu vou vencer? Como é que eu venço essa luta? E o Senhor fala assim, olha, Jesus, ele já venceu tudo na cruz do Calvário. E tudo isso ele fez em favor dos seus filhos. Tudo isso que o Senhor fez, todo o percurso que Jesus mudou, porque Jesus não precisava vir a esse mundo. Mas houve um momento onde Deus Pai falou, olha, para isso acontecer, você vai ter que ir. O teu percurso, ele vai ter que ser desviado. E Jesus, ao invés de questionar, indo até no seu direito e falar, eu não. Porque essa mulher, para muitos ali, não havia mais jeito. Muitos de nós, outros diziam, não há jeito. Jesus fez o quê? Mudou o seu percurso. Jesus mudou o seu percurso. Tudo isso ele fez, para mostrar a nós, o que é o dom de Deus, que é o amor do Senhor. E aquela mulher não entendia, porque na cabeça dela era, você judeu ou samaritano, não bate, não dá. Isso aqui não vai dar certo. Mas Jesus veio para mostrar para ela, que sim, vai dar certo. Você pode ter tudo isso que as pessoas falam. Mas eu ainda te amo. E ela não entendeu isso, até Jesus, no final, falar assim, olha, eu o sou, falo contigo. Eu o sou. Jesus não precisa de uma explicação. Ah, eu sou o fulano. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, talvez não só essa mulher está participando desse culto, mas outras pessoas estão diante da mesma necessidade. Como é que eu faço para vencer essa luta? Como é que eu faço para vencer essa necessidade? Senhor, tem misericórdia. O sol do meio dia, muitas vezes me sentindo só, mas o eu sou, ele está do teu lado. O eu sou, ele fala contigo. Meu irmão, minha irmã, como o dom fala, esse dom de Deus, Como o dom espiritual está dizendo, o dom de Deus, foi quando Jesus, depois de mudar o seu percurso, ele vai à cruz do Calvário. Quando Jesus vai até o fim, e ele diz assim, pai, tudo está consumado. E o interessante, é que as primeiras palavras que Jesus disse, que estão registradas na Bíblia, É quando ele está lá, ainda pré-adolescente, 11 anos de idade, e os pais procurando e tudo. E aí quando acha ele no meio dos doutores, ele fala bem assim, que está cuidando dos negócios do pai. E as últimas palavras que Jesus diz em vida, como homem, ele fala, está consumado. Está consumado o quê? Os negócios do pai. E que os negócios do pai são esses? É o resgate da vida do homem. Jesus até aquele momento poderia voltar, e não mais se desviar do seu percurso natural. Mas Jesus foi até o fim, por amor das nossas vidas. Para que hoje, não só essa mulher, não só nós que estamos aqui, mas todos que estão assistindo o culto, podem dizer assim, eu venci. Eu sou o vencedor. Essa irmã que está perguntando como eu vou vencer, minha irmã, você já venceu. O servo não luta pela vitória, ele luta com a vitória ao seu lado. Por quê? Porque a vitória já foi decretada na cruz do Calvário. Meus irmãos, O dom de Deus é esse, e eu faço essa pergunta de novo, será que nós conhecemos realmente o dom de Deus? Será que você conhece, você já foi apresentado a esse dom de Deus? Se você não foi, Jesus estava aqui já te esperando. Ele está aqui nessa noite. E a pergunta, e o que ele fala com aquela mulher? Ele fala nessa noite. Se você conheceu o dom de Deus, E quem que fala com você, Você não vai oferecer nada. Porque quem vai dar vai ser eu. Ela até aquele momento, aquela mulher, Ela buscava A água com seu próprio esforço, Achando que Jacó era maior que todos. Ela fala isso. O que ela não entendia era que Jacó foi alvo da mesma graça que ela estava sendo alvo. E nessa noite, nós mais uma vez estamos sendo alvos da mesma graça, do mesmo amor, desse mesmo dom de Deus. Meus irmãos, para encerrar, Você, eu, nós que estamos aqui, os irmãos que nos assistem, A vitória, ela está decretada. A tua luta, a tua dor, o teu desespero, a tua frustração, Quantas mais palavras você quiser adicionar nisso aí? Tudo isso foi levado à cruz do Calvário com o Senhor. Para que tudo isso Fosse demonstrado Na forma do amor dEle E para que nós pudéssemos ser Vencedores. Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra. Nós vamos ouvir um louvor E se você Está numa situação similar a esta mulher É o momento de você falar com o Senhor Senhor, eu quero vencer Mas o Senhor já venceu por mim E a tua luta Ela já está Decretada a vitória Amém? Vamos glorificar o Senhor Música Música Eu vou se desce. 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 Eu vou se desce.